A polícia civil do Piauí prendeu quatro empresários suspeitos de aplicarem golpes na cidade de Parnaíba, lá no meu Piauí. O grupo, alvo da operação Contemplatos, usava uma empresa para vender falsos consórcios da cidade. Pelo por isso que eu falo aqui, né? Você tem que comprar no consórcio G4F, você não ser enganado. Pelo menos 30 pessoas foram lesadas pelos estelionatários, acumulando um prejuízo que ultrapassa 200 mil reais. Mesquita tem as informações direto do litoral do Piauí. Foi deflagrada nesta terça-feira, dia 25 de julho, na cidade de Parnaíba, a Operação Contemplatos, onde a polícia civil do estado do Piauí deu cumprimento a quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão. Um empresário, proprietário de uma empresa de investimentos e seus funcionários foram presos pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e crimes contra o consumidor. Segundo a polícia, o inquérito policial é robusto e, após as investigações, foi pedida à justiça a prisão temporária do proprietário da empresa e de outros envolvidos, que eram funcionários dele e que foram devidamente identificados através da investigação policial. As prisões e apreensões foram realizadas pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, Depatri, da cidade de Parnaíba, com o apoio da Primeira Delegacia de Parnaíba e da Delegacia de Facções, Homicídios e Tráfico de Drogas também de Parnaíba, além da Força Tarefa e da Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Estado. Segundo o delegado Abimael Silva, da Depatri, responsável pela operação, a investigação se deu devido a inúmeras denúncias de vítimas. A empresa, ela se propunha a vender consórcios, vender imóveis, financiamentos e serviços financeiros. E eles, quando o cliente chegava na LS Investimentos, eles ofereciam uma diversidade de serviços que eles ofertavam um serviço que dava certeza de eles ganharem o bem de uma forma bem rápida. Geralmente, um prazo de 15, 20 dias, 30 dias. O que não aconteceu. Isso. Aí, quando não acontecia o recebimento desse bem, desse imóvel, ou mesmo da carta de contemplação, eles procuravam a delegacia. E eles solicitavam a entrada. Essa entrada girava em torno de 9 a 12% do valor do bem que era solicitado. E esse valor era todo revertido para os proprietários da empresa e os supervisores. No decorrer da investigação, nós descobrimos que, na verdade, esses consórcios que a LS dizia que vendia são falsas empresas de consórcio. Elas não são autorizadas pelo Banco Central para venderem consórcios. As empresas são a mafra administradora de consórcios e otimiza a administradora de consórcios. São empresas, uma é de São Paulo, a outra é de Rio de Janeiro, criadas recentemente, 2021, 2022, que não tem autorização do Banco Central. Mas eles faziam contratos, eles tinham o contrato todo bonitinho lá, botavam o nome da pessoa, o nome do grupo, da cota, como se fizessem parte do consórcio. Só que as pessoas não tinham acesso a esses dados do consórcio porque as empresas eram falsas. Eu sempre falo, tudo que você recebe muito de vantagem, desconfie. É sempre assim, está na internet, viu o consórcio ali, por isso que eu sempre falo, comprar o consórcio, adquirir a sua carta no G4R. Porque você vê uma coisa fácil, a taxa administrativa não tem. Outras vantagens, você paga 3 e recebe logo o seu bem, não existe isso. Aí o cara se empolga e acaba ficando no prejuízo.